O grupo de Crespos e Cacheados ensaia a coreografia. O grupo é um espaço de interação e conscientização. Então a gente está querendo repassar mesmo isso. Ajudar com a questão de autoestima, não ligar para a questão de preconceito. E nada melhor do que isso, né? Para se sentir bem. E aí tendo um grupo como esse que compartilha com pessoas que são crespos, que são cacheadas, que alimentam outras pessoas para que a gente possa ser quem realmente a gente é. Isso ajuda, isso fortalece a mentalidade dos estudantes, das pessoas que estão no grupo também. Então por conta disso e por querer também mostrar quem de fato nós somos, a gente resolve sempre assumir isso de frente. Em outro espaço, um grupo de teatro aperfeiçoa técnicas de expressão corporal e usa alguns movimentos que lembram a capoeira. Os ensaios estão a todo vapor e vão dar forma a um espetáculo que comemora mais um aniversário do grupo de teatro Eava Fênix, criado pela professora Érica Almeida. Sábado e domingo a gente realmente puxa, porque nós estamos com um espetáculo que tem tudo dentro, né? Tem coreografia, dança, luta, interpretação. Uma Eava sempre é bem diversificada, a gente não faz uma coisa só interpretada. Então você está vendo aí que a gente está ensaiando os primeiros movimentos de luta, estão ensinando a lutar para depois montar as coreografias de luta desse espetáculo que a gente está fazendo. O teatro é a grande paixão de Ana Vitória. Desde quando eu conheci a mãe Érica, ela começou a falar sobre teatro e aí eu vi o jeitão dela, me apaixonei. A gente, quando está atuando, a gente pode ser quem a gente quiser. Isso é muito bom, né? Isso. O Espaço Jovem de Caxias, que funciona na antiga União Artística Operária Caxiense, entrou em parceria e acolheu pelo menos 13 grupos envolvidos com a juventude, cultura e outras áreas. Então a gente vê uma importância muito grande hoje o Espaço Jovem, cumprindo esse papel social, no lugar das instituições que deveriam estar cumprindo esse papel. Então o movimento hoje, de forma independente, tem cumprido esse papel na cidade.